Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, o vídeo de hoje rola aqui na correria O Júlio tem médico, a gente tá indo pro médico agora, fala oi mô Oi, mô A gente tá indo pro médico agora Agora são 7h30 da manhã Era pra gente tá lá? 7h O alarme do Júlio não tocou de manhã Era pra ter tocado 6h, né, pra gente acordar, se arrumar e tal Não tocou Então a gente levantou assim 7h Com a minha avó batendo na porta Pra pegar a Agatha, que ela foi ficar com a Agatha Então a gente tomou um banho rapidão, gente Rapidão E já tamo indo Não tô nem tempo pra passar uma maquiagem Eu quero passar uma maquiagem, que eu tô cheia de espinha Só passei um corretivo por cima, assim, mais ou menos Então é isso, gente Vou iniciar mais um vlogzinho aqui no canal pra vocês Se você já gosta de vlogzinho, já deixa seu like abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E bora lá Pronto, gente O Júlio já entrou pra fazer o exame de sangue Que ele tem Em 8h30 ele tem outro médico Então a gente tem que ver correndo Pra ir lá no outro depois Eu tenho dentista hoje também Eu tenho que fazer um... Eu achei que fosse canal, mas ela falou que não é canal Vou fazer só uma restauração no dente Então eu tenho dentista hoje E... O que mais que eu tenho que fazer? Gente, eu tenho que ir no mercado pra começar os preparativos Que amanhã é aniversário do julho Então eu quero preparar alguma coisa surpresa, assim Não sei o que eu vou preparar ainda Mas eu sei que eu não vou fazer bolo Porque ele não gosta de bolo Ele prefere mil vezes torta Então eu pedi pra minha avó me ensinar A fazer uma torta de pêssego hoje Que aí depois eu mostro pra vocês Como que ela vai ensinar Como que é Então a gente... Eu tô aqui no carro agora esperando E tô morrendo de dor de cabeça, gente Nossa, eu tô com muita dor de cabeça Porque eu tô morrendo de fome Eu não... Eu saí de ginssego de casa tão correndo Que eu nem lembrei de comer, gente Então a gente vai passar numa padaria Vai tomar um café da manhã Porque, gente, eu tô morrendo de dor de cabeça Então é isso Tiramos aqui na padarinha Já fizemos o nosso pedido Tô esperando chegar Não vou chegar, eu mostro pra vocês Que a gente ia fazer o comer Olha, gente, chegou o café Aqui a gente pediu coração Tem dois coração de chocolate O Júlio pediu duas esfirras Uma já foi Então, eu falei duas esfirras Uma já foi porque a gente tá morrendo de fome Eu pedi dois desse mini coração Mas também já foi porque eu também tô morrendo de fome E é isso Agora vamos comer Gente, passamos aqui no mercado Compramos algumas coisinhas Bem poucas Porque o mercado tá tudo muito caro Quando cheguei na casa Eu mostro pra vocês Já ele tinha o que eu comprei Olha, gente Peguei um chocolate de morango desse trento Que eu já comi Que eu já comi aquele de 38% cacau Ele é uma delícia Esse aqui eu nunca vi lá em Penedo Então eu comprei pra experimentar Vamos ver aqui agora se é bom Ó, deixa eu ver uma mordida É muito bom Mas O meu preferido continua sendo aquele 38% cacau 38% vermelho É Esse aqui é gostosinho Mas aquele é bem mais, gente Deixa eu mostrar pra vocês Comprimentos que a gente fez lá no mercado Aqui tem papel higiênico Tem milho Que eu tô pensando em fazer um bolinho De fubá pro Julio Pra gente comer amanhã no café da manhã Mas tô pensando ainda Se eu fizer eu mostro pra vocês Aqui tem margarina Temos morango Eu comprei morango pra Da Praga Pra ela experimentar Tava na promoção Tava seis e pouco Então eu resolvi comprar Aqui tem pêssego Leite condensado Creme de leite Gente, quanto que tá o leite condensado na cidade de vocês? Esse aqui, gente, foi sete reais Não é nem moça, gente O moço tava nove reais Achei um absurdo As coisas tão muito caras Aí comprei essa velhinha aqui Pra fazer aquele negócio que eu falei pra vocês Tem esse trento Que eu sou apaixonada, gente O chocolatinho gostoso, viu? Aí aqui tem frango Ó Que foi dezenove Aqui Tem brócolis e couve-flor Que eu comprei pra dar pra Agatha Daqui a pouco eu vou cozinhar pra dar pra ela Aqui tem linguiça Foi Dezessete Dezessete e pouquinho A linguiça E tem um quilo de músculo A gente comprou um músculo Que eu fiz uma papinha pra Agatha Com músculo Que ela gostou Então eu vou fazer de novo Aí eu mostro pra vocês No próximo vídeo Mas as nossas comprinhas foram essas Gente, só isso aqui, gente Deu cento e trinta reais Vocês acreditam? Gente, hoje o dinheiro tá valendo nada Praticamente Olha, gente Olha, gente Que gostoso, mamãe Gente, faz uma sujeira De almoço pra ela E aí gostou não Acho que ela não gostou não, hein Ela tá fazendo um cara feia Mas tá pegando mais, gente Acho que ela gostou Ó, tá pegando mais Gente, já tô aqui na casa da minha avó Vou começar a preparar a torta de pêssego Esse barulho que estão vindo é da panela de pressão Então relevem, tá? Então a gente vai começar aqui Duas Três Então são três colheres de açúcar Uma Duas colheres de Margarina Ou manteiga Ó Dessa colher assim Isso é pra massa, tá, gente? Ó Agora um pouquinho de creme de leite Então, gente Retorno Três colheres de açúcar Duas de manteiga ou margarina Duas creme de leite Agora a gente vai colocar A farinha de trigo Vão ser duas xícaras E a gente vai colocar agora Uma colher de fermento Olha, gente Eu mexi aqui com a colher Agora eu vou mexer com a mão Olha, gente A massa já ficou pronta Mostra aqui, vó Mostra aqui como ficou a massa Ó Ficou assim Agora eu vou abrir ela na forma Dá oi, vó Oi Então vamos abrir a massa Olha, gente Abri a massa aqui na forma É bem facinho Só você esticando com o dedo Então eu coloquei até aqui em cima, ó Agora eu vou furar ela toda Pra quando ela ir no forno Ela não estufar É a mesma coisa com a massa de empadão Aqui, gente Já furei toda a massa Então agora eu vou levar ao forno Por mais ou menos quanto tempo, ó Uns 30 minutos Até ela ficar bem douradinha Duas de leite Uma de leite moça Esse aqui é pra fazer o recheio, tá, gente Enquanto a massa é no forno A gente tá fazendo o recheio Aí aqui tem uma gema Que a vó peneirou Pode colocar, ó Pode A peneirou pra não ficar com o osso de ovo O que você colocou aí? Colocou um pouquinho de maisena Peraí Duas colheres de maisena Aí duas colheres de maisena Aqui a vó colocou duas colheres de maisena Vou colocar um pouquinho de leite Vai mexer e vai jogar aqui dentro Pra não encaroçar Isso Você não pode colocar maisena aqui direto Porque senão empelota Tem que mexer com um pouquinho de leite Depois por último Eu põe o creme de leite Depois que já ferveu Aí agora vai pro fogo Pra mexer Então bora lá pro fogo Olha gente Já mexi bastante Agora já tá bem grossinho o creme A vó tá colocando uma latinha de creme de leite Ela só coloca por último Depois que o creme já tá bem grossinho Se não empelota Se não empelota Gente, minha vó tá colocando mais um pouquinho de maisena Com leite ali que ela misturou Porque ela tá achando que tá grosso Mas não tá muito Então ela tá colocando mais um pouquinho de maisena Gente, olha o creme ficou bem grossinho Agora eu tô mexendo a panela Dentro dessa bacia com água fria Pra esfriar mais rápido Aqui gente, já esfriou o creme Aqui tá bem friozinho Tá bem consistente Agora vó tá abrindo o pêssego ali Eu vou picar e jogar aqui no meio desse creme Enquanto a torta já saiu do forno E tá esfriando Eu fiquei bem pequenininho Aqui dentro mesmo Agora eu vou mexer nesse creme Incorporando Olha gente, agora eu vou tá regando aqui na massa A calda do pêssego E eu reservei uns aqui dentro Ah, cadê o pêssego daí? Guardei Pra colocar amanhã Então amanhã a gente vai decorar a torta em cima Então guarda uns quatro ou cinco aí pra decorar Agora eu vou colocar esse creme aqui em cima Misturei E a torta deu uma torradinha aqui no forno Mas tá tudo certo Mas amanhã nós termina ela É Amanhã é só decorar Ficou assim a torta Então ó A vó colocou um plástico filme Aí eu vou levar pra geladeira Amanhã a gente vai terminar de finalizar ela Gente, dia seguinte por aqui Mostrar pra vocês a decoração do bolo que eu fiz Tentei fazer uma flor falhamente Como vocês podem perceber Ficou que horrível Mas tudo bem O que importa é o gosto Então tá aqui na casa da minha avó Vou colocar na geladeira Hoje é aniversário do julho Então daqui a pouco eu vou arrumar uma desculpa Pra chamar pra ele vir aqui Vou colocar as elinhas aqui também Pra cantar parabéns Então foi isso meus amores Vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim Não esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito Um super beijo E tchau Até o próximo Tchau